Oi, tudo bem? Receita de hoje para entrar nessa onda rosa da Barbie, então vamos fazer um petit gâteau rosado. Eu vou usar a mesma base de um petit gâteau que eu amo, que fica delicioso, e vou trocar pelo chocolate rubi. Se você não tiver o chocolate rubi, que tem um sabor um pouquinho mais ácido, mais cítrico, você pode usar um chocolate branco também, e daí você tem que usar um pouquinho mais de corante. É fácil de fazer, fica gostoso, dá uma olhadinha. E aí 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 Eu gosto de usar sempre a forminha de silicone, porque ele é muito mais fácil de desenformar. A única coisa que você tem que fazer é esperar esfriar só um pouquinho, passar uma faquinha do lado para ele soltar completamente, assim ele não quebra. Se você simplesmente tirar do forno e já tentar desenformar, ele vai quebrar, vai ficar uma parte separada. Então espera um pouquinho e depois passa uma faquinha super simples. Se você não tem forminha de silicone, pode usar só a forminha que você tiver mesmo, só não esquecer de untar bem com a manteiga e também enfarinhar. Se fosse um chocolate a cacau, né? Se fosse o petit gâteau normal, você poderia usar cacau em pó, já que não é, usa farinha mesmo e usa um sorvete de fruta, acompanha com sorvete de fruta, fica delicioso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cremosinho por dentro, super fácil, sabor incrível, todo mundo vai adorar. E dá uma olhadinha também aqui na descrição, outras receitas de petit gâteau que você vai amar. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e faça essa receita incrível do petit gâteau rosa da Barbie. Beijo!